Opa! Olha eu aqui de novo com o Terraria! Há quanto tempo, que jogo bom, cara! E bem, eu tava pensando em trazer um top melhores armas do jogo, porém esse jogo tem tanta coisa boa que não ia dar pra deixar muita coisa de fora. Então eu resolvi separar e fazer um top 10 pra cada classe. Então, top 10 não, né? Eu falei top 10, mas tem bem mais que 10. Acostumem-se, vai ser basicamente as melhores mesmo. E pra começar, vamos com o melee, que no caso é o guerreiro. Armas melee nesse jogo não necessariamente são full corpo a corpo. Na realidade, elas se encaixam na categoria de dano físico, ou seja, tá incluído aqui bumerangues, discos, yo-yos e afins. E é claro, lembrando que eu vou colocar armas pra cada etapa do game, caso contrário, eu só ia colocar os itens dos pilares do Moon Lorde. E é claro, falando do Moon Lorde, eu não vou colocar nada nessa lista que você consegue depois de derrotar ele. Então esquece a Zenith e o Terrarian, por exemplo, porque esses itens você só consegue depois de zerar, Então, obviamente, eles tem que ser os mais overpowers. Então deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá. Eu sou o Gabriel, esse é o seu Cantillo Exploit e bora lá. Começando o game com dano físico, existem 3 opções pra esse tipo de arma antes de você enfrentar o primeiro boss do game. Você tem a Ice Blade, que é encontrada em baús do bioma da neve. Essa é uma espada que lança projéteis e dá um dano legalzinho até, ótima pro começo do game. A Enchanted Sword, que é uma espada que aparece em Shrines, espalada pelo mapa. Porém, não é todo mapa que spawna esse tipo de Shrine e que vai ter esse tipo de arma. E ela também atira projéteis. E tem a que eu recomendo você correr atrás, que é a Star Fury. Essa é uma espada que você encontra em ilhas de nuvem lá no céu. E a melhor maneira de conseguir uma é utilizando poções de inversão de gravidade. Pra achar muitas ilhas e ter uma chance de achar ela em um dos baús. Essa aventura pode te render não só a espada, como um par de asas iniciais e vários outros itenzinhos interessantes. E bem, falando na espada, ela tem 22 de dano, que até que é bastante alto pra esse ponto do jogo, né, o começo. E ao balançar a espada, uma estrela cai no cursor do mouse. E essa é a melhor espada pré-boss pra adquirir 100% recomendadíssimo. E aí, vamos dizer que você matou o primeiro boss, né, que é dar um up e um tanto tryhard. Então eu recomendo você ir atrás da Bee Keeper. Essa é uma espada que dropa da Abelha Rainha e ela é muito boa pro mid-game do pre-hard mode. Ela tem 26 de dano, porém, ao atacar, você sumona abelhas pra atacar os inimigos. E, mano, o DPS disso aqui, nesse ponto do jogo, é muito alto. Principalmente com os itens da Abelha Rainha, que buffam essas abelhinhas sumonadas. E aí, meu amigo, você fica bravo. É uma arma ótima e o boss que dropa ela também é ótimo pra farmar dinheiro e vários outros itens. Então, recomendo aí. E a partir daqui, a gente vai pra primeira recomendação de Yoyou do jogo. O Cascade. Esse é o melhor Yoyou do pre-hard mode, que pode ser dropado de qualquer inimigo do Hell, depois que o Esqueletron é derrotado. E ele tem uma chance de 0.25%, que é basicamente 1 em 400. Ou seja, é bem difícil de conseguir. Mas esse Yoyou é ótimo, principalmente contra a parede de carne. É uma opção ranged a mais, com dano ótimo. E é muito útil. E como ele pode ser dropado por qualquer inimigo dentro do Hell, é bem de boa de você ficar farmando até uma hora que ele vai dropar. E pra finalizar o pre-hard mode, com a arma corpo a corpo suprema, a Knight's Edge. Essa é uma espada que é uma puta mistura de outras espadas do pre-hard mode. Essa é a fusão da Fear Great Sword, que é a espada do Hell. A Blade of Grass, que é a da Jungle. Muramassa, que você acha no baú do calabouço do Esqueletron. A espada do bioma corrompido, que pode variar, sendo a Blood Butcher ou a Light's Band, dependendo do seu mundo. Todas essas espadas são craftadas em algum ponto do jogo. E depois você vai fundir todas elas em uma só, em um Demon Altar. E bem, essa espada tem 42 de dano base, que é o maior do pre-hard mode. E ela te ajuda até no início do hard mode. Pra você que é guerreiro, é obrigatório fazer essa arma, porque você vai querer utilizar ela mais pra frente, pra criar armas futuras. Além de ter um upgrade, ela é uma arma muito boa. E eu recomendo que você pegue sempre que você for fazer uma build baseada em espadas. Principalmente se seu objetivo é fazer a Zenith no final do game. E agora, entrando no hard mode, você basicamente voltou a ser um papel, que morre pra qualquer coisa, e precisa urgente de equipamento novo. E o que eu recomendo fazer pra melee é ir direto no bioma de gelo. Porque nas cavernas congeladas, ao matar inimigos, eles têm chance de dropar a Ice Cycle, que é uma foice de gelo que lança um projétil voador que dá dano contínuo num ponto parado. Isso é muito OP contra inimigos multissegmentados, como o Destroyer, por exemplo. E eles também dropam o Amarok, que é um ioiô de gelo que dá debuff de Frostburn. É muito bom pra esse ponto do jogo. E é só farmar que uma hora dropa. Pode levar de 2 minutos até 5 horas pra conseguir, dependendo da sua sorte. Pois é. Fé, jovem. E também, ao derrotar mímicas de gelo nesse bioma, você tem a chance de dropar a Frostbrand, outra espada de gelo muito boa, que é basicamente uma versão bufada da Ice Blade. É muito útil isso aqui. No começo do hard mode vai te salvar bastante se você estiver fazendo só full melee. E bem, ao derrotar um boss mecânico, você basicamente vai conseguir Haloid Bars, que são barras de metal sagradas que servem pra craftar duas coisas muito úteis. A primeira é um disco chamado de Light Disk, que você precisa dessas barras. Alma da Luz e Alma da Força, que dropa do Destroyer especificamente. E esse disco estaca. Fazendo um 5, tu já espama loucamente numa velocidade absurda e causa um DPS muito bom. Recomendo fazer. Você pode ficar spamando o bumerangue loucamente. E a segunda é a espada Excalibur. Ela não é tão boa, porém é material pra outra espada, então eu recomendo que tu faça. E também ao derrotar pelo menos um boss mecânico, os inimigos da Jungle vão ter a chance de dropar agora o Yelitz, que é um yo-yo de 60 de dano muito forte. Então vale muito a pena passar por lá depois que você derrotar um boss mecânico pra poder farmar um desses yo-yo aqui. E bem, derrotou todos os boss mecânicos e agora você tem acesso a todas as almas deles, bem como as Chlorophyte Bars, que ambas são usadas pra dar upgrade na Excalibur e na Light Zed. Podendo assim criar a True Excalibur e a True Knight Zed, que são ótimas espadas. Porém, se acontecer um Eclipse Solar, que é capaz de acontecer depois que você derrota os 3 boss mecânicos, e você pode inclusive spawnar ele se você já derrotou o plantel e invadiu a Jungle, o tempo da Jungle, você basicamente tá feito aqui, porque existe um inimigo aqui chamado Mothron, que é uma espécie de mariposa que tem dois drops extremamente overpowers. A primeira, que é a que você busca, é a Broken Hero Sword. Esse é um item que não é uma arma, mas você usa pra fundir a True Excalibur e a True Knight Zed pra criar assim a Terra Blade, a espadona mais braba desse ponto do jogo. Essa espada é muito forte, muito apelona pra build melee nesse ponto. Você pode usar ela pra destruir o Golem, pra arregaçar a Plantera, é muito de boa. É muito forte, absurda, até porque o rolê que tu faz pra craftar ela tem que compensar, né? Convenhamos. E o segundo item que você pode conseguir da Mothron é o Eye of Cthulhu, que é o melhor yo-yo que você vai ter até derrotar o Moon Lord. E tenta pegar esse Eye of Cthulhu, cara, é simplesmente maravilhoso. Ele tem um alcance muito alto e um dano muito bom. E pode te salvar muito se você estiver precisando de ranged, que acredite, você precisa de ranged nesse game. E com isso você regaça o Plantera e pode invadir o Tempo do Golem. Derrotando o Golem, você tem a chance de conseguir um outro item muito bom, que é o Machadinho, o Possessed Hatchet. Esse é o Boomerang que atira muito rápido e é Rommi, meu jovem. Ou seja, ele persegue inimigos. É ótimo pra derrotar o Duke Fischlhu e principalmente o Moon Lord. Eu recomendo extremamente esse negócio. Farma o jovem aí, mano. Pegue esse Machadinho que você fica feito. É muito bom. E tem gente que não dá nada por ele. Esse Machadinho é muito OP, cara. É basicamente um Boomerang full spamável que só precisa de um pra spamar um bilhão deles. É muito bom. E bem, falando em armas OPs pra late game, obviamente você tem que quebrar o Duke Fischlhu de porrada. Pra conseguir a Flareon. Essa é uma massa que solta bolhas e tem um DPS ridículo. É uma arma muito boa em invasões contra vários inimigos. Você destrói a Eclipse, você destrói a Frostmon. Destruir? Não, né? Mas você consegue passar, entendeu? E apesar da boss fight contra o Duke ser tensa, ela é possível nesse ponto. E o Duke tem vários outros itens pra outras classes também. Ele basicamente é o boss com os melhores equipes no geral. Vale muito a pena matar ele. Tá disponível desde o comecinho do hard mode. Porém, a batalha contra ele no começo do hard mode é tecnicamente impossível. Assim, tem uns maníacos aí que conseguem, né? Mas eu não recomendo sacrificar a sua sanidade mental pra fazer isso, não. Eu já fiz isso, acredite. Não é fácil. É muito tenso. Eu passei acho que umas 60 vezes pra matar ele no começo do hard mode com a armadura de Adamantite. Não façam isso, jovem. A sua sanidade mental vai pro caralho. E pra finalizar as minhas recomendações, assim que você derrotar o Lunatic Cultist, é interessante ir atrás do Pilar do Sol primeiro pra craftar com os fragmentos dele o Solar Eruption. Se você tiver com a Flareon, você provavelmente vai conseguir passar isso aqui um pouco mais tranquilo. Essa é uma massa, pode-se dizer assim, com um dano gigante. Um range muito bom e que acerta através de paredes. Ótimo pra invasões e pra se usar em farms até que você consiga derrotar o Moon Lord e craftar a Zenith. E dá pra fazer também a lança lá com as almas do Pilar de Fogo. Só que ela não é tão boa, né? Faz o Solar Eruption mesmo que é GG. A serve é muito boa. E bem, depois disso aqui, basicamente você vai ter que derrotar o Moon Lord. Eu recomendo você derrotar ele com o Possessor de Hatch. E aí você vai conseguir as armas dele e a Zenith, que você vai poder craftar ela com todas as outras espadas do jogo, que é uma merda de fazer. É difícil pra caramba. Só que a arma é extremamente overpower. Eu não poderia deixar de falar da Zenith aqui. Ela é basicamente a melhor espada do jogo que pega a tela inteira quando você usa, basicamente, ela segue teu mouse e dá muito dano por segundo. É ridículo. É muito overpower. E vale muito a pena fazer a Zenith. O problema é que se você já achou que era um rolê pra fazer a Terra Blade, você vai ver que a Terra Blade é um dos ingredientes pra fazer essa espada, que é um outro puto rolê de árvore pra craftar, cara. Realmente, você vai precisar de todas as espadas do jogo, basicamente. E bem, esse foi o vídeo. Se gostou, deixa um like, compartilha e se inscreve no canal. De resto é isso. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.